Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, um dos comportamentos humanos mais reprováveis é o de agredir, o de atacar quem não pode se defender. E isso foi o que o senador José Sarney fez contra o doutor Ulisses Guimarães na biografia autorizada que lançou recentemente. Entre outras coisas, senhor presidente, o presidente Sarney disse, abre aspas, Ulisses não tem grandeza de espírito público, é um político menor, que tem o gosto da arte política, puro gosto do jogo, sem nada mais, fecha aspas. Quem aqui teve o privilégio, como eu tive, de conhecer, de trabalhar ao lado de doutor Ulisses, não pode ouvir uma coisa desse tipo e ficar calado. A declaração do senador José Sarney é injusta, inadequada e tenta macular a biografia de um dos personagens mais importantes do Brasil do século XX. O doutor Ulisses, ao contrário do que afirmou Sarney, é um dos melhores modelos de homem público que tem uma notícia, principalmente nesses tempos nos quais a mediocridade é regra no meio político. O doutor Ulisses marcou um estilo e influenciou toda uma geração. Um homem, um cidadão, que, acima de tudo, teve grandeza nos momentos mais importantes da história recente do nosso país. Como agora vivemos numa democracia, para a qual o doutor Ulisses contribuiu, como poucos, o presidente Sarney tem a liberdade de mandar escrever a sua biografia e tecer todas as loas que puder a sua trajetória. Ele pode ser transformado num democrata revolucionário e num maior líder político da história do Brasil. É para isso que servem as chamadas biografias autorizadas, para criar uma realidade alternativa ao gosto do freguês. O que o presidente Sarney não pode é usar esta biografia para atingir, de maneira desleal, a trajetória de vida de um político que é a unanimidade, quando se buscam exemplos de dignidade e respeito. Doutor Ulisses não tem uma única mácula em sua trajetória. E seus amigos e admiradores não podem se calar ante uma agressão injustificada como esta, que, apesar de morta há quase 20 anos, está sendo vítima. Graças a Deus, a memória do doutor Ulisses Guimarães paira acima desses pequenos episódios. A sua longa trajetória de homem público continua como um exemplo a ser seguido por todos nós. Era o que eu tinha a dizer nesta tarde, senhor presidente, porque não era concebível, aí eu só tomei conhecimento a semana passada, através da imprensa, desses ataques de ferida doutor Ulisses. E sequer pode se defender porque se encontra no fundo do mar. Mas fica registrado aqui nos anais o meu inconformismo, a minha... Sobretudo o meu inconformismo, com declarações tão injustas, tão inadequadas, declarações infelizes prestadas pelo atual presidente do Senado da República. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.